Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de São Gonçalo, eu sou a professora Joana Fernandes, vou iniciar com vocês mais uma aula de estatuto dos servidores públicos de São Gonçalo, antes de iniciar as aulas mostrando para vocês aí o nosso Instagram, caso você ainda não nos siga lá no nosso Instagram, Expresso Concurso, nem lá no nosso Face, né, Expresso Concurso, a nossa página no Facebook, vão lá, sigam, curtam a nossa página, nós vamos estar disponibilizando por lá os slides das aulas, os resuminhos, as coesias que a gente está preparando aí para te auxiliar aí no seu treino, né, na sua revisão, tá bom? E também tem o nosso grupo aí do Telegram, que o link está na descrição do vídeo, entra lá no nosso grupo para poder estar atualizado aí em primeira mão de tudo que nós estamos publicando aqui no nosso canal e dos materiais que nós temos lançado lá no nosso site, tá bom? Vamos lá, gente, vamos para a nossa aula, essa é a aula, é a vigésima aula, né, se você ainda não assistiu as outras aulas, é muito importante que você vá, o card vai aparecer aqui em cima, um cardzinho, clica nele, ele vai te levar lá para a primeira aula, tá? Importante que você tenha uma sequência de aula, não pule aulas, porque todos os tópicos que estão sendo falados foram explicitamente colocados pela sua banca no edital, então são assuntos que são muito quentes, né, de serem pedidos na sua prova, tá bom? Vamos lá, vamos começar a nossa aula, ainda na parte de vantagens e gratificações, nós vamos falar das diárias, tá? Eu separei uma aula a parte para a gente falar da diária, para não confundir, porque a diária, ao contrário das outras, né, ela tem, ela tem uma característica indenizatória, tá? Ela não soma a remuneração, tá? Ela, ela, ela vem para uma situação específica, tá? Para suprir uma situação específica, que é o que nós vamos ver agora, tá bom? Vamos lá. O servidor, né, que a serviço se afastar do município em caráter eventual ou transitório, ou seja, ele precisa, por exemplo, se é o servidor de São Gonçalo, vai haver um evento e esse evento vai ser, é, em outro estado, vai ser um evento lá em São Paulo e o prefeito vai e ele precisa levar um grupo de servidores com ele para auxiliá-lo, ou seja, ele vai se afastar do município, né, numa situação eventual e transitória, tá? Nesse caso, é claro, né, ele fará jus a passagens e diárias para cobrir as despesas de pousada, alimentação, locomoção. Observado o artigo 57 desse estatuto, esse artigo 57 aqui fala sobre a fixação dos valores, né, dessas diárias, dessas passagens, isso aí a gente vai falar um pouquinho mais à frente, tá bom? A gente vai chegar lá no artigo 57 daqui a pouco. Então, gente, é claro que se ele vai se afastar do município, a serviço do município, o município tem que custear isso, tem que pagar a passagem dele, tem que pagar o valor da hospedagem dele, né, que é a diária, para ele poder, se ele for dormir, se ele for repousar em outro lugar, alimentação, a locomoção dele, não pode sair do bolso dele, então o próprio município vai ter que suprir isso, por isso que é indenizatório, não chega a ser uma remuneração, é um valor que vem para ser utilizado em favor do serviço do município, tá? E olha só, se afastar do município, pode ser para outro município também, tá? Ele vai participar de um evento, ainda, mesmo que dentro do estado do Rio de Janeiro, mas no outro município, e é um evento distante, não tem como ele ir e retornar no mesmo dia para a sua casa, né, e ele precisa estar nesse local durante um determinado período, ele também vai fazer juiz a essa diária, tá? A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exige pernoite fora do município, tá? Então, o valor da diária, né, da pousada, vamos supor que ele vá para um evento e ele vai ficar nesse evento o dia inteiro, mas ele não vai precisar dormir, ele pode ir passar o dia e voltar só à noite, então, pode ser dada a ele uma meia diária, para que ele consiga se hospedar em algum lugar e descansar um pouco, né, se for o caso, tá? O servidor que perceber, ou seja, que receber, tá? Diárias e não se afastar do município, por qualquer motivo, ele ia, né, mas aí, de repente, o evento foi cancelado, né, aconteceu alguma coisa e o evento foi cancelado e não vai mais, ou por alguma razão ele desistiu de ir, ou não vai ser mais necessário que ele vá, tá? Ele fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de cinco dias, tá? Então, o município depositou a diária, depositou a passagem, tá lá tudo direitinho, chega na véspera da viagem, sei lá, o servidor passa mal, tem problema de saúde, e aí fica indisposto, não tem mais condição de viajar, tudo bem, não vai viajar, mas aí ele tem que pegar o valor da diária que ele recebeu, os valores que ele recebeu, e ele tem que devolver em cinco dias para o município, tá? Ele precisa fazer isso, tá? Ok? Artigo 56 diz, Na hipótese de o servidor retornar ao município em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, deverá restituir as diárias recebidas em excesso, em igual prazo. Qual é o prazo? Gente, presta atenção em prazo, se tem uma coisa que bancas gostam, é de prazo. Pra ela colocar isso aqui na tua prova e dizer que ele vai ter 10 dias, que ele vai ter 20 dias, que ele vai ter 24 horas para restituir, é um passo, tá? É no detalhe. Então, esses cinco dias tem que estar na tua cabeça, tá? Qual é o prazo para restituir uma diária não utilizada? Cinco dias, tá? Ah, mas ele viajou, tá? Ele recebeu cinco, vamos tirar o cinco da cabeça, Ele recebeu três diárias, né? Pra poder participar de um evento, ele ia ficar três dias fora do município, hospedado em algum lugar. Tudo bem. Só que aí, por alguma razão, em vez de ele ficar os três dias, ele acaba retornando no segundo dia, ou seja, ficou um dia a menos. Esse dia a menos, essa diária tem que ser devolvida, tá? Ele não vai poder ficar com ele, não. Ok? O poder executivo, o que é o poder executivo? É o prefeito. Pensa no prefeito, na prefeitura, tá? Através de ato, fixará os valores das diárias, observando em sua elaboração, a natureza, né? O local, as condições do serviço, e cargo ocupado pelo servidor. Olha que interessante, né? Então, ele vai ter que observar o seguinte na hora de fixar o valor, né? Quem é que vai se hospedar? Quem é que vai? Será que é um, sei lá, um cara que exerce um cargo comissionado de alta patente dentro do município? Será que ele vai se hospedar no hotel? O mesmo hotel que, de repente, um servidor, né? Que tem um salário menor, uma atribuição menor. Será que esse servidor vai se hospedar no mesmo local? Né? Então, dependendo da autoridade que está relacionada, essa diária vai ser maior ou menor, pra ele ficar num hotel melhor ou num hotel pior, né? Tem isso também. O local, as condições, tá? Então, ele vai analisar, olha, é tal lugar, poxa, de tal lugar, é tanto, uma diária de tanto é o suficiente pra que a pessoa consiga se hospedar naquele local. E assim vai ser, tá? No ato, deverá constar a distância mínima do município para o recebimento da diária, tá? Então, a pessoa vai participar de um evento em Niterói, funcionário público de São Moçalo, e vai se deslocar pra um evento em Niterói. Vai ter direito à hospedagem, gente? Não vai, né? Provavelmente não, né? Tem cabimento, município vizinho, né? Há um evento, se o evento for perto, até no Rio de Janeiro, né? Que é um pouquinho mais distante, mas dependendo da natureza do evento, dos horários, perfeitamente compatível estar, né? Ir e depois retornar pra sua residência. Então, dependendo disso, quem vai fazer isso? É o prefeito que vai ver, olha, a partir de tal distância do município de São Moçalo, já tem direito à diária, tá bom? Quem decidir isso é o prefeito. Tranquilo, gente? Esse assuntozinho de diária parece bobinho, mas isso cai, tá? Isso cai, prazozinho, Então, lembra, pra que serve a diária? Pra que serve esses valores? De passagem, de hospedagem, de alimentação, tudo isso é a diária. Serve para o caso do servidor precisar se afastar do município por uma distância que vai ser determinada pelo prefeito, tá? Para representar o município ou para exercer a sua função de alguma maneira. Tudo bem. Vai ser dada a diária. Se ele não utilizar a diária, né? Se ele não chegar e ir até, não se deslocar, qual é o prazo pra ele devolver esse dinheiro pro município? Cinco dias. Se ele for, mas, retornar antes do período previsto, a diferença do valor da diária tem que ser retornada pro município em quantos dias? Cinco dias. Ok? Tranquilo? Não tem dificuldade, né? Então, assim, a gente encerra aí essa parte de diária. Vamos lá, então, mostrar pra vocês aí o nosso material. Nós estamos com 90 questões comentadas de português, todas da Banca Selecom. Todas, todas da Banca Selecom. Pra você treinar muito pra sua prova, tá? O valor tá irrisório, gente, porque R$12,00 por 90 questões comentadas. Olha, as questões são separadas por tópico, tá? Agora é só concordância verbal. Vem lá todas as questõezinhas de concordância verbal que a Selecom pediu nos últimos concursos, todas com comentário. Sei lá, crase, as questõezinhas de crase. Então, tudo separadinho, por tópico, pra você treinar. O valor é R$12,00. Gente, R$12,00, dependendo de onde você mora, não dá nem pra comprar um X-Burl, né? E você vai comprar o material que você vai utilizar agora pra São Gonçalo, mas se realmente, se acontecer de não ser esse o concurso, qualquer outro concurso da Selecom ou de bancas similares, você pode utilizar esse material no seu estudo. Então, é o material Coringa aí, é um materialzinho bom pra compor aí. E o valor tá muito bom, tá? Temos também, gente, o pessoal da área administrativa, ó, R$80,00, um combo. É quase 500 questões, muitas questões mesmo, pra você treinar, né? Pra você treinar exaustivamente aí pra sua prova. Tirando o raciocínio lógico, todas as outras matérias estão aí sendo abordadas, tópico a tópico, em questão, pra você treinar bastante, tá bom? R$80,00 esse material no combo. Se você comprar separado, vai pagar mais caro. Se comprar tudo junto, R$80,00, tá bom? O pessoal que vai fazer o concurso para a educação, todos os cargos vão ter esse aqui, ó, noções básicas de políticas educacionais. Nós preparamos 95 questões, tá? Com todos esses tópicos aqui, tá? Pra você poder estudar. Aí, em questões pra sua prova, tá? R$20,00 esse material, tá? Pessoal da educação, não esquecemos de vocês, né? Tá aqui pra vocês a parte de conhecimento gerais, né? De São Gonçalo, que é o Estatuto, a Lei Orgânica, a História e a Geografia de São Gonçalo. Tem ainda a parte de fundamentos da educação, né? Pra os cargos de educação. E informática pro nível médio, português pro nível fundamental. Esses materiais também você pode comprar em combo, tá? Combo nível médio, que vem com informática, tá R$50,00. E combo nível fundamental, que vem com português, que também tá apenas R$50,00. Se você quiser adquirir qualquer um desses materiais no nosso site, expressoconcurso.com.br, lá você consegue pagar em três vezes no cartão de crédito, tá bom? Ah, professora, eu prefiro o boleto bancário? Não tem problema. Vai aqui no link do PagSeguro, que tá aqui na descrição do vídeo. Vai gerar lá o boleto e você vai poder fazer um pagamento aí. Assim que for confirmado, você vai receber esse material no seu e-mail, ok? Se preferir, gente, fazer transferência bancária, depósito bancário, não tem problema também, tá? A gente dá um jeito. Tá aqui pra vocês o nosso zap. Você vai falar lá com o professor Magno, né? Ele vai te ajudar aí, passando pra você as nossas informações bancárias e explicando aí como proceder pra adquirir esse material, ok? Gente, ficamos por aqui, então. Revisando, estudando com constância. Presta atenção nos prazos, tá? Vai prestando atenção nesses detalhezinhos. Não tem erro. Leu a lei direitinho. Assiste as nossas aulas aqui. Se você já adquiriu o nosso material de estatuto dos servidores São Gonçalo, que são lá, né, 50 questões comentadas, pratica bastante aquelas questões. E você vai chegar na tua prova arrasando, arrasando e vai conseguir aí a sua tão sonhada aprovação, tá bom? Um grande beijo. Fica com Deus. Estuda que a vida muda.